A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 15 a 19 Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu sim Senhor tu sabes que eu te amo Jesus disse apacenta os meus cordeiros e disse de novo a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse sim Senhor tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe apacenta as minhas ovelhas pela terceira vez perguntou a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava respondeu Senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe apacenta as minhas ovelhas em verdade, em verdade te digo quando eras jovem tu te singias e ias para onde querias quando fores velho estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou segue-me seguir Jesus quantas vezes nos evangelhos este apelo vem à tona seguir o Senhor e agora já no finalzinho do tempo pascal este evangelho volta com toda a força segue-me porque as aparições de Jesus já tinham sido colocadas para a nossa reflexão e oração no início do tempo pascal mas agora justamente para falar da missão de Pedro aquele que é chamado apenas a amar ele tem que fazer duas coisas apacentar o rebanho do Senhor mas antes ele tem que amar aliás é a linha que percorre toda a força do evangelho sem o amor não dá para pensar em apacentar o rebanho em conduzir o rebanho de Jesus seria trabalho absolutamente inútil queremos então pedir ao Senhor que nos conceda essa graça de deixar a marca do amor o amor que vem do céu o amor que é do próprio Senhor com o Pai e o Espírito Santo na eternidade e deixar que esse amor resplandeça a fim de que nós também apacentemos é outra coisa que o Senhor pede Ele pede amor e pede que nós apacentemos não só aqueles que são constituídos formalmente como pastores da igreja mas todos nós podemos de uma forma ou outra ajudar a apacentar a conduzir o rebanho de nosso Senhor é palavra de vida eterna Amém